o pessoal já veio uma carrada aqui ó carro de boi já trouxe uma carro de boi já trouxe uma carrada aqui ó e agora nós estamos aqui na caminhonete esperando mais uma viagem do carro de boi que tá vindo ali ó a segunda viagem do carro de boi olha só pessoal como é que é a luta do pessoal aqui a o 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